E olha o que chegou aqui, Xiaomi Mi Band 8 Active, vou mostrar o unboxing e o review completo desta pulseira da Xiaomi, eu achei bom o preço deste modelo no momento que eu estou gravando este vídeo, eu também vou deixar o link na descrição caso você queira comprar esta pulseira e vamos lá, eu vou mostrar o unboxing e o review completo deste modelo. Vamos lá, vamos ver como ele vem na caixa. Já testei outros smartwatches da marca, vejo os vídeos aqui em nosso canal, vou tirar aqui a proteção. Aqui está a pulseira, também vem o manual, manual que conta com vários idiomas e também tem o idioma em português. Junto com a pulseira, também vem o cabo para carregar, eu achei bom o material, olha os detalhes. É isso que vem na caixa, não tem mais nada aqui na caixa e aqui está a pulseira, vou tirar aqui a proteção, está bem protegido, olha os detalhes da pulseira, tem várias opções aqui de ajuste. Aqui os detalhes dos sensores e é assim que ele vem na caixa. Sobre o aplicativo, a pulseira Xiaomi Mi Band 8 Active é compatível com o aplicativo Mi Fitness. É este aplicativo aqui, eu já baixei na loja de aplicativos do meu smartphone, eu vou abrir aqui o aplicativo, ele pede algumas permissões, eu já fiz o teste no smartwatch Redmi Watch 3 Active, aí vou selecionar aqui a opção dispositivo, pode ver que ele já está conectado. Eu vou conectar aqui o carregador para ligar a pulseira, vou conectar aqui no USB, não é recomendado carregar em carregador turbo, pode ver que está ligando a pulseira. Aqui ele mostra a porcentagem da bateria, agora eu tirei o carregador e aqui você pode estar escolhendo o idioma. Ele tem vários idiomas, pode ver, conta com várias opções de idiomas, achei aqui, vou selecionar português BR, você pode escanear aqui o QR Code, ou procurar aqui na opção mais, adicionar dispositivo, aí você seleciona aqui adicionar modelo, e aqui você pode procurar a opção Xiaomi Mi Band 8 Active. Caso ele demore para encontrar, você pode voltar aqui, apertar em mais e ler QR, aí você pode escanear o QR Code aqui da pulseira, pode ver ele está conectando, ele pede a permissão aqui na pulseira, eu vou aceitar, vou confirmar aqui também no aplicativo, e pronto, já está conectado. Eu achei bom esse aplicativo, pois eu não precisei desconectar o outro smartwatch que eu já fiz o teste, e é só adicionar um novo modelo, e pode ver que ele já adicionou aqui, aqui ele fala mais alguns detalhes, sobre as notificações, e você consegue ver as notificações, aqui as listas de aplicativos, ele também pede aqui algumas permissões, aqui também é sobre chamadas recebidos, aqui é para você sincronizar informações do sistema, e pronto, já está conectado aqui no aplicativo Mi Fitness, eu achei que conectou rápido, este modelo que conta com Bluetooth 5.1, aqui no aplicativo você consegue ver mais detalhes, sobre alguns mostradores de relógio, que você pode estar baixando, a pulseira já tem algumas opções que você pode selecionar direto na pulseira, conta com essas duas opções, é só você segurar na tela por alguns segundos, para você modificar, ou você pode entrar aqui no aplicativo, e baixar novas opções, tem várias opções de mostrador de relógio, que você pode estar selecionando, aí você seleciona qual você quiser, e depois você aperta em aplicar, aqui também ele tem essas opções, que já tem selecionada aqui na pulseira, que eu mostrei para vocês, aqui no aplicativo ele tem essa aba de notificações de apps, está desativado, você pode ativar essa opção, e aqui receber apenas quando o telefone estiver bloqueado, quando a tela do smartphone estiver bloqueada, você pode ativar essa opção, ligar a tela, você também pode ativar essa opção, aqui sincronizar todas as notificações, você pode ativar se você quiser, ou aqui você pode definir os aplicativos, que você quer receber as notificações, na tela do smartwatch, ele também tem essa opção de chamadas recebidas, está desativado, você pode ativar aqui, essa opção de vibração, ou silenciar chamadores desconhecidos, ele também pede algumas permissões, ele também tem essa opção de permissão de segundo plano, aqui ele também conta com essa opção de alarme, ele sincroniza o alarme do smartphone com o smartwatch, achei bem legal essa opção, eu vou adicionar um novo horário de alarme, para mostrar um pequeno teste aqui para vocês, e você pode mudar aqui, repetir diariamente, ou personalizado, aí você escolhe os dias que você quiser, eu vou mudar aqui, e vou mostrar esse pequeno teste aqui para vocês, como ele aparece, o alarme, aqui na tela da pulseira. Pode ver, está funcionando bem, está vibrando o smartwatch, eu posso selecionar a opção de adiar, ou desativar. Aqui no aplicativo, ele também tem essa opção de sincronizar eventos, você pode ativar, e ele também pede algumas permissões, e aqui ele fala mais alguns detalhes, que você pode sincronizar eventos planejados, para os próximos sete dias. Ele também tem essa opção de clima, que você pode deixar ativado. Ele tem a opção de frequência cardíaca, que você consegue editar várias opções, monitoramento contínuo, está a opção inteligente, você pode desativar se você quiser, ou você pode escolher um tempo de 1 minuto até 30 minutos, entre outras opções que você consegue editar aqui nesta aba. Ele também tem a opção de sono, monitoramento avançado, e pontuação de respiração, na opção beta, você consegue ativar essas duas opções. Aqui também, oxigênio no sangue, você pode ativar acompanhamento 24 horas, está desativado, e aqui alerta de oxigênio no sangue, você pode ativar, escolher de 90% até 80%, ele também tem essa opção em pé. Lembrete, para ficar em pé, você pode ativar escolher horário, e também ativar a opção não perturbe. Ele também tem essa opção aqui, que você consegue editar, você consegue adicionar essas opções aqui, eu vou adicionar a opção de alarme, pode ver que já foi adicionado bastante rápido, depois você consegue ver aqui também, no smartwatch, essas opções aqui, pode ver que o alarme, ele já apareceu aqui, quando eu arrasto para o lado, na tela do smartwatch. Aqui também tem essa opção, ordenar apps, aqui são os aplicativos que, quando você arrasta, de baixo para cima, ele mostra aqui todos os aplicativos, você consegue adicionar, ou tirar se você quiser. Levantar para ligar a tela, está ativado aqui o dia todo, você pode deixar programado, se você quiser. Ele também tem essa outra opção aqui, de modo de sono, que você pode programar. Tem a opção de sincronização, do modo não perturbe, você consegue ativar se você quiser. E você também consegue definir uma senha, você também consegue definir uma senha aqui para a pulseira. Aqui no aplicativo, ele também tem essa opção de desbloquear o telefone. Eu achei que ligar essa opção, você pode ativar e quando você chegar perto do smartphone, desbloqueia. E ele também tem a opção de câmera. Eu vou mostrar um pequeno teste aqui para vocês. Ele pede para conectar no Bluetooth do smartphone. Eu vou conectar, a pulseira ainda não estava conectada. Agora que está conectando no Bluetooth do smartphone, eu ativei aquela opção no aplicativo, abri a câmera do smartphone. Selecionei aqui essa opção de câmera no smartwatch. Ele pede para abrir a câmera do smartphone, eu já abri. Olha que legal, você pode escolher um temporizador de 3 ou 5 segundos. E aqui você aperta para tirar foto. Ele começa a contagem regressiva na tela do smartwatch. E tirou a foto no smartphone. E aqui no aplicativo, ele tem mais detalhes sobre o aplicativo, entre atualizações. Aqui você consegue ver mais detalhes sobre treinos. E aqui em saúde, ele mostra mais informações sobre passos, calorias, frequência cardíaca, os treinos. Eu fiz o teste de treino em outros modelos e ele continua salvo aqui. E aí são esses alguns detalhes do aplicativo. Agora eu vou falar mais detalhes da pulseira. Para você voltar, você arrasta da esquerda para a direita. Você consegue arrastar para o lado. Ele tem aquelas opções que eu mostrei para vocês, que você consegue configurar no aplicativo. Se você arrastar de cima para baixo, ele mostra as notificações. E se você arrastar de baixo para cima, ele mostra mais detalhes. Os modos de treino que você pode estar selecionando. Você também consegue selecionar aqui algumas metas. Aqui são as atividades que você salvou. Aqui mais detalhes sobre as estatísticas, passos, calorias. Aqui frequência cardíaca, monitoramento de sono, clima. Aqui são os eventos. Ele também tem controlador de música. Aqui é o modo da câmera que eu mostrei para vocês. Aqui em alarme, você consegue ativar. E também escolher o horário do alarme direto na pulseira. Ele também tem cronômetro. Tem a opção de encontrar o telefone. E aqui são opções de configurações. Você consegue mudar o estilo do mostrador de relógio. Aqui também o brilho da tela. Eu achei bom o brilho da tela. Ele tem a opção de bloqueio automático da tela. E você pode escolher de 5 segundos até 5 minutos. Igual o Redmi Watch 3 Active. Ele também tem essa opção de cobrir para suspender. Eu achei legal essa opção. Entre outras opções que você consegue configurar aqui direto na pulseira. Essa pulseira tem uma tela de 1.47 polegadas. Não é AMOLED. Mas eu achei bom o brilho da tela. Outro destaque é que este modelo conta com 5 ATM resistente a água. E sobre a bateria. Este modelo tem 210 mAh de bateria. Você consegue utilizar por aproximadamente 14 dias. Depende bastante do uso. E para você carregar de 0 a 100%. Demora aproximadamente 2 horas. Esse smartwatch também tem controlador de música. Eu fiz o teste em alguns aplicativos de música. E funcionou bem. Também fiz o teste aqui. No aplicativo do smartphone. Onde eu já tenho algumas músicas. Você consegue pausar. Da play na música. Mudar de música. E também aumentar e diminuir o volume. Agora eu vou mostrar o teste de notificação. Eu vou enviar uma mensagem para o smartphone. E vou mostrar para vocês como aparece na tela do smartwatch. Recebi a mensagem. Apareceu aqui no smartwatch ao mesmo tempo. E você também consegue ver as notificações de mensagem. Aqui quando você arrasta de cima para baixo. Ele mostra o aplicativo. Mostra quem enviou também o texto da mensagem. E se você quiser você pode ler ou excluir. Você não consegue responder no smartwatch. Olha os detalhes da pulseira. Eu achei que ficou confortável no pulso. Tem várias opções de ajuste. E agora eu vou mostrar para vocês o teste de frequência cardíaca. Olha a diferença. Eu também fiz o teste aqui. No medidor de pressão. Que também marca a frequência cardíaca. E agora eu vou mostrar o teste de oxigênio no sangue. Pronto. Terminou. Agora o teste de treino. Eu vou correr um pouco aqui no corredor. E vou mostrar para vocês como aparece na tela da pulseira. É esse o teste que eu queria mostrar para vocês. Você também consegue ver o controlador de música. E aqui para você finalizar. E depois que você finaliza o treino. Ele mostra mais alguns detalhes aqui do treino. No smartwatch. E também no aplicativo. E é este o review completo da pulseira Mi Band 8 Active. No Brasil este modelo está custando aproximadamente R$180. No momento que eu estou gravando esse vídeo. Eu achei bom o custo-benefício dessa pulseira. Achei boa a autonomia da bateria da pulseira. E também achei bom o aplicativo. Ele é compatível com o aplicativo Mi Fitness. Comenta aí o que você achou dessa pulseira. Se você quiser comprar esse modelo. Vou deixar o link na descrição. Não esqueça de deixar seu like. Que é muito importante. Se você ainda não for inscrito. Inscreva-se. Ative as notificações. E veja também o review completo de outros smartwatches. Que eu já postei aqui em nosso canal. E é este o review completo da pulseira Xiaomi Mi Band 8 Active. E veja também o review completo da pulseira. E veja também o review completo da pulseira.